Olá meus amores, como vocês estão meus corações, a minha blusa linda do Palmeira, salve salve, aqui é meu look, uma calça, um tênis da Nike, aí meus amores, meu tênis da Nike, meu look maravilhoso, né meus amores, vamos ver aqui agora, é isso aí, salve salve. A etiqueta da calça, a gente é maravilhosa, aqui ó, se perde, não tem uma manga galera, não tem jeito de negócio desse, vai, tchau galera, beijinho, todo com Deus meus amores. Essa é a casa da minha mãe abençoada, é isso aí, aqui é o sítio, abençoado por Jesus Cristo, é a casa da minha irmã, aquela que dança comigo, a Galega, que é Mara, a casa da minha mãe, e a minha fica ao lado, a minha lá na frente, é ao lado, assim, de lado da minha, ó lá, paredinha rosa da minha casa lá na frente, minha casa é perto da minha mãe, é ao lado, isso aí, meus amores, ó meu look como é lindo, maravilhoso, uma camisa do Palmeira, cola de estrela, tênis da Nike, ó meu Scooby-Doo, ele não me larga meu pé, tem jeito, é um cachorro ser vergonha, safado, cachorro, safado, ser vergonha, Scooby-Doo é você, chama.